Olá, eu sou o William Silva, essa é a 24ª aula de teclado. Hoje nós vamos pegar uma música do Leonardo Gonçalves, chamada Sublime. Vamos usar aqui alguns acordes um pouco diferentes. Vou tentar trabalhar aqui dois tipos de abertura, tá bom? Vamos lá então. Então, a introdução dessa música, primeiro eu vou trabalhar ela com acordes fechados, tá bom? É aqui. Então vamos lá. Lá menor. Lá menor com baixo em Sol. Aí vem Ré com quarta. E Ré. Aí vem e canta. Carros pela cidade. Correndo contra o tempo. Distantes. Lá menor com sétima, né? Lá menor com baixo em Sol no vazio. Atormentado pelos males de uma era, turbulenta e sem alívio. Aí agora aqui vem pra Fá, tá bom? Então, eu vou tocar aqui uma vez inteira, ó. Carros pela cidade. Correndo contra o tempo. Correndo contra o tempo. Distantes. No vazio. Atormentados pelos males de uma era, turbulenta e sem alívio. Aí, aqui é onde vai entrar a bateria. E eu. Anseio. Pela noite e pelo dia. Correndo contra o tempo. Aí vem uma frase aqui. Vamos lá? Ó, de novo. Bem devagar. Vou fazer de novo essa parte. E eu. Anseio. Tá vendo? Pela noite. Vamos de novo essa parte. Aí vem a frase. Dia sublime. Tão sublime. E na saudade. Por alguém que eu ainda não vi. Me imagino. Correndo pra teus braços. Ó, pai. Beleza? Vamos pra outra parte aqui agora. Que é o refrão agora. Eu só quero a calmaria de um lugar. Que sopra o vento da paz. Bem junto. As águas tranquilas. Sou estrangeiro. E vou seguindo. Para o eterno lar. Enquanto. Eu espero. O momento. De te encontrar. Seguro fá. Quando. Não sei. Um dia. Eu sei. Estarei em meu lugar. No meu lugar. Tão sublime. Aí vem a parte aqui do. Jerusalém. 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 Eu estou tocando ela. Mas para vocês verem. As formas de executar essa música. Eu vou voltar agora. Para o início. E eu vou distribuir um pouco melhor. Então. Vamos lá. Que agora eu vou explicar um pouco. Desses acordes. Que é um Lá menor com sétima. Formado por tônica. Quinta. Na mão esquerda. Mão direita. Tônica. Terça. Quinta. E sétima. No Lá menor. Com baixo em sol. Eu mudei o baixo da esquerda. Viu aí? Ré com quarto. Eu fiz aqui. Tá? Mão esquerda. Ré Lá. Mão direita. Ré Sol Lá. Depois Ré fastunido Lá. Vem de novo. Lá menor. Com sétima. Lá menor. Com baixo em sol. Ré menor. Com sétima maior. Toco Mi. Fá com sétima maior. Ré maior. E o Fá com sétima maior de novo. Tá bom? Vamos distribuir um pouco mais agora. Esses apartes. Agora vamos para a posição aberta. Vamos lá. Então. Carros. Pela cidade. Então. Lá menor. Tá? Lá menor com baixo em sol. Agora vem aqui. Ré com quarta. E Ré. Tá? De novo. Então é interessante que. Se eu não me engano. Na versão original. Tá nessa inversão aqui. Entendeu? Aí ele faz essa nota. Vou fazer mais devagar aí. Pra você ver. Ó. Aí dá esse Lá. Viu? A inversão do Ré com quarta que ele faz. Tá aqui. Carros. Pela cidade. Correndo contra o tempo. E assim a música vai. Distante. No vazio. Ó o Ré menor. Pra onde que vai? A gente vai mesclando fechados com aberto. Cortes fechados com acordes abertos. E a gente vai tocando. E eu. Anseio. Pela noite. Pelo dia. A frase. De novo. Então. E eu. Anseio. Pela noite. Pelo dia. Dia sublime. Tá bem devagar. E aí você vai seguindo. E aí você vai seguindo. Encontrei. Eu vou fazer aberto. Encontrei. A calmaria do lugar. Aqui. Encontrei. Eu costumo inverter. Pro que tá mais perto. Então. Se eu tô em dó. Com nono aqui. Tá. Pega esse dó com nono aí. Eu vou procurar o si bemol mais perto da minha mão. Do dó. Então assim. Si bemol. Ele tem si bemol. Ré. E fá sustenido. Né. Então. Na mão esquerda. Si bemol. Tá. Na mão direita. Eu vou poder. Inverter. Fá. Si bemol. Ré. Tá vendo. Eu posso fazer aqui. Tá. Partindo do dó. É. Se eu não me engano. Esse acorde tem uma nona. Né. Então vai dar aqui. Tá vendo. Ou. Se eu tô no dó. E eu quero ir pra um si bemol. O nona. Eu também posso vir pra cá. Tá. Pra cá. Então assim. Você tem que procurar o acorde mais perto. Então vamos lá. Dó. Eu preciso. Lembre aí. Que eu preciso de si bemol. Ré. E fá. Tá. E como esse aqui tem uma nona. Eu preciso do dó também. Então ó. Dó e ré do si bemol. Já tá aqui ó. Tá. Então eu vou mudar um dedo aqui. Tá. Vai ficar fá. Tá. E. Eu posso mudar aqui pra fá também. Fazer o si bemol aqui ó. Ó. Encontrei a calmaria no lugar. Tá vendo. Ó. Encontrei. Acalmaria no lugar. Só pra o vento dar paz. Sempre eu procurando aproximar os acordes. Sou o estrangeiro. Ó. Vai vendo ó. Viu. Viu que eu aproximei. Tá. Você pode tá falando. Mas que si bemol é esse aqui. Tem si bemol aqui. Tem ré. Tem fá. Tem fá aqui. Tem a nona aqui ó. Tá. Eu poderia fazer assim. Poderia fazer aqui também ó. Ó. Encontrei. A calmaria no lugar. Vocês tão vendo que eu tô sempre aproximando as notas. Então eu vou começar. A passar um pouco mais de acordes assim. Com aproximação. Pra sair do trivial. Então ó. Não tem o jeito certo de fazer o acorde. O que tem é o mais próximo. Guarda isso. Tá bom. Tá. 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 Viu. Então passei aqui as duas formas de tocar. Tá bom. Você escolhe aí. Se você quer fazer. Assim. Que é o mais próximo do CD. Ou se você quer tocar assim. Tá bom. Deixa eu ver se faltou alguma parte aqui. Não. Não tem nenhuma parte. É isso aí pessoal. Até a próxima aí. Tá bom. A próxima aula é a música. Me ama. Que foi um pedido que me fizeram. E nem todos os pedidos eu consigo atender. Tá bom. Porque as vezes eu não conheço a música. Então é mais fácil eu trabalhar com músicas que eu já conheço. Pra poder ir mais rápido. Tá bom. A próxima música que eu quero pegar. Depois da minha ama. É Meu Desejo do Kleber Lucas. Tá bom. Uma préviazinha que vai ser. Ó. 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 Tá bom. Tá bom. Então 26ª aula. Meu Desejo. Deus abençoe a todos. E até a próxima. Ó. 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 Vamos lá.